Os moleques são sinistros, são ser alfininhos E quem que eu tô falando é os que me veem do passinho E quem que eu tô falando é os que me veem do passinho Os moleques é foda, olha só que eu tô falando Os que me veem do passinho, são fico, tão me abraçando Joga pra frente, joga pra trás, com a equidade e depois vem utilizando Joga pra frente, joga pra trás, com a equidade e depois vem utilizando Os que me veem do passinho, são fico, tão me abraçando Os que me veem do passinho, são fico, tão me abraçando Os moleques são sinistros, são ser alfininhos E quem que eu tô falando é os que me veem do passinho Os moleques é foda, olha só que eu tô falando Os que me veem do passinho, são fico, tão me abraçando São fico, tão me abraçando Joga pra frente, joga pra trás, com a equidade e depois vem utilizando Joga pra frente, joga pra trás, com a equidade e depois vem utilizando Vai abraçando Os que me veem do passinho, são fico, tão me abraçando Os que me veem do passinho, são fico, tão me abraçando Jaca pra frente, joga pra trás, com a equidade e depois vem utilizando Aqui no jacaré Use, 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 use o JVAC que falou Mulher gosta de esfregar Buceta no chão, buceta no chão, buceta no chão, buceta no chão Mulherada Buceta no chão, buceta no chão Caca, mulher gosta de esfregar O tario, o tario